E aí galera, hoje eu vou estar abrindo a abertura de caixas, criei essa conta hoje, se chama Corvo123, bora abrir mais 8 caixas e uma mega caixa, bora começar pelas caixas azul, pra ver se vem alguma coisa Veio nada, primeira, deixa eu tirar a música, segunda caixa azul, ah tem que abrir o anterior, então vamos lá, primeira caixa roxa, lembrando que eu criei essa conta hoje, nada Outra caixa azul, nada, agora primeira caixa roxa, nada também, deixa eu ver minha chance Hum, tá ruim Será que vai vir? Será? Nada, só tem mais 3 caixas galera, é a nossa única esperança Nossa pessoal, ganhei o rico Ganhei o rico, bom Agora Ganhei o rico nessa abertura, chance continua o mesmo Os braulho que falta é o primo, dá, arrepende, nessa conta Aqui no outro já tem um todo, agora Mega caixa, se não vem nada, tá bom 5 não veio Opei todos Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, já tem um 40 gemas E falou Tchau 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 Tchau